Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Daniele Tega, que tem um livro publicado que resulta da tese dela sobre a escuta de mulheres durante a ditadura em dois países, que são o Brasil e a Argentina. É uma tese muito interessante e a gente vai conversar um pouco sobre isso e também sobre como que ela pensa de lá para cá, desde a defesa da tese, o que aconteceu no cenário político brasileiro. A tese é de 2015 e é pouco tempo, mas tiveram algumas mudanças significativas de lá para cá no Brasil. Então tenho certeza que vai ser uma conversa muito importante para quem está acompanhando o canal, que é um tema bastante interessante, pesquisado por pessoas, tem pessoas que têm interesse nessas pesquisas, que vieram ao canal e que acompanham também. Então obrigado pela sua presença aqui, agradeço muito e vou começar perguntando exatamente sobre o contexto da escrita da tese, a pesquisa, que são vários anos até a defesa e o que você pensa sobre a atualidade desse tema que você pesquisou na época em que você estava pesquisando e agora no Brasil mais contemporâneo do ano de 2020 e que de 2016 para cá a gente teve a ruptura institucional, depois uma eleição bastante atípica, com vários eventos que resultaram na eleição do governo que está atualmente no Brasil. E tem uma relação direta com o seu objeto de pesquisa, tudo isso, que é a ditadura e tudo. Então eu queria te ouvir sobre como você vê esse processo aí de cinco anos e a relação da sua pesquisa com isso tudo que a gente está vivendo, no âmbito político brasileiro. Obrigado pela presença aqui. Obrigada a você pelo convite, queria aproveitar também, parabéns para o seu canal, e como você comentou antes, começou na pandemia e muitas pessoas foram se envolvendo, criou uma rede muito bonita e tenho acompanhado, tenho colegas que acompanham também, acho que é um instrumento importante para a divulgação das pesquisas que têm sido feitas, que têm sido publicadas, então queria deixar registrado aqui esse parabéns pela sua iniciativa e de ter continuado com o canal iniciado lá em março. Eu comecei a notar algumas coisas que você foi falando, porque estão várias perguntas em uma que você fez, então eu vou tentando responder e de repente se faltar alguma coisa, por favor, me lembre, porque talvez eu tenha me perdido em algumas coisas, mas eu acho que você começou perguntando um pouco sobre o contexto da tese, como que foi feita a pesquisa, né, a pesquisa de doutorado eu fiz na Unicamp de 2010 a 2015 e fiz um ano de pesquisa também na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, eu fiz o doutorado de sanduíche, foi com bolsa da FAPESP, eu gosto de salientar a questão da bolsa também, porque a gente está em um momento com muitas dificuldades em relação a bolsas de pesquisa, né, as pesquisas sendo muito desestimuladas por esse governo que nós infelizmente temos e eu acho que foi graças a essas bolsas que eu tive que eu pude fazer a pesquisa tanto no Brasil quanto no exterior. E foi um momento que aqui no Brasil nós já tínhamos, já estávamos vivendo muitas, algumas turbulências, né, jamais imaginaríamos que ia chegar nessa situação tão catastrófica, não só por conta da pandemia, mas também por conta de como esse governo lida com essa situação, mas veja só, né, eu comecei em 2010 a pesquisar o tema e em 2012 teve o lançamento da Comissão Nacional da Verdade, então foi um momento que apesar de não ser, assim, um tema tão querido, né, de estudo, a ditadura sim é, mas geralmente quando passa a questão das mulheres não era algo, assim, tão forte, né, mas naquele momento sim tinha bastante gente estudando, falando sobre isso, mesmo porque começaram a existir as comissões estaduais da verdade, comissões universitárias da verdade, inclusive eu fui integrante da comissão da verdade de memória Otaviani da Unicamp e é isso, assim, foi um momento em que tinha, em que estavam sendo produzidas muitos relatos sobre isso, né, embora eu tenha começado a pesquisa em 2010, mas alguns debates já estavam sendo colocados em cena e é isso, em 2012 com as comissões, né, da verdade, com a federal, as estaduais, municipais também, universitárias e uma rede que foi se formando, acho que foi um momento de uma grande discussão na sociedade brasileira, mas muito tardio, né, um momento muito tardio de discussão, né, a ditadura, se a gente considerar a data de 85 como o governo, como o retorno de um governo civil até esta data, né, de 2012, foram muitos anos e, enquanto isso, a gente teve um trabalho de memória fraquíssimo, nosso país fez uma transição também completamente pactuada, ou melhor, tutelada, né, tutelada pelos militares, apesar de uma constituição que é conhecida como constituição cidadã, de um momento muito rico também da sociedade civil, né, colocando várias pautas no programa para ser analisado para a constituição, nós também não tivemos políticas da memória efetivas, né, não tivemos políticas que pudessem realmente tanto dar conta, né, de uma justiça no sentido de fazer o julgamento de torturadores, de militares envolvidos com a ditadura, não tivemos uma justiça, o que seria chamado de uma justiça de transição, né, as leis, as políticas da memória que nós tivemos foram muito pobres em relação a isso, muitas vezes voltada para questões financeiras, né, para pagamentos de indenizações e pouca efetividade no sentido de realmente fazer um trabalho de memória, fazer um trabalho de justiça para que a gente pudesse ter uma comissão anterior, né, não teria sido tão tarde e eu acho que toda essa problemática que envolve essa transição sem uma justiça de transição, né, mas completamente tutelada, eu acho que isso teve uma consequência, né, tiveram várias consequências complicadas para o nosso país e acho que o que nós estamos vivendo hoje tem muito a ver com isso, com uma falta de trabalho da memória do nosso país em relação à ditadura, que é o tema que eu estudo, mas também uma falta de trabalho de memória em relação ao genocídio da população indígena, em relação à escravização da população negra e a minha vontade de fazer uma pesquisa sobre isso era um pouco uma inquietação, né, de muitas vezes perceber em eventos científicos ou em pesquisas uma frase que era meio senso comum em alguns espaços que eu ia, de que era que as mulheres não tinham escrito sobre suas experiências na ditadura, que as mulheres não tinham manifestado suas vivências e aí eu tentei pesquisar um pouco, um pouco isso, uma mamadinha. Mas enfim, eu fiz todo um parênteses gigante, né, mas para dizer um pouco esse contexto que foi a tese, né, de 2010 até 2015, e quando a gente pega então esse início da Comissão Nacional da Verdade, é uma fala que eu até fiz recentemente em outro evento que eu participei, mas que eu acho que é interessante porque dá uma questão visual bastante forte, né, quando tem o lançamento da Comissão Nacional da Verdade com todos os ex-presidentes com uma proposta de conciliação nacional que se mostrou completamente inconveniente, né, impossível de ser realizada essa tal conciliação tão desejada por quem estava no poder também, e quando a gente pega o final da comissão, quando tem a entrega do relatório final, que aí a gente já tinha passado por várias disputas, né, na sociedade, a eleição de 2014 também, com o pedido de recontagem de voto do Aécio em relação à Dilma, né, todo esse questionamento que surgiu depois, que levaram às mobilizações de 2015 e todo o que veio depois também, né, o golpe de 2016. Foi nesse momento que você defendeu, né, no meio desse questionamento que foi feito, né, da posse da Dilma. Eu defendi em 2015, no final de março de 2015, e se não me engano, semanas depois, ou naquela mesma semana, enfim, já tiveram aquele início das mobilizações de 2015, pedindo o impeachment da Dilma, né, aquelas mobilizações grandes da rua. Então, o início da minha pesquisa, até o final da defesa, é isso que você disse, foram, não foi um tempo tão longo, né, foram cinco anos, para uma pesquisa, né, desse porte, foi um tempo, né, o que foi utilizado para isso, realmente, mas assim, né, quando a gente pensa em termos cronológicos, parece pouco tempo, mas aconteceram muitas coisas, né, e até comento um pouco no meu livro, que isso tudo que aconteceu depois, né, que no momento da defesa da tese, eu ainda não tinha, né, esse material, eu só tinha algumas percepções do que estava acontecendo lá, no final de 2014, no começo de 2015, mas claro, só com um pouco de distanciamento, que foi possível observar melhor o que tudo aquilo significou, né, mas enfim, daí, da tese que é defendida em 2015, para o livro, que é publicado em 2019, aí já foram outra série de acontecimentos bastante intensos, né, no nosso país, bastante problemáticos em termos de questionamento da democracia, de pessoas que valorizam a ditadura, de um canalha que faz uma homenagem a um torturador no momento do voto para o impeachment da presidenta Dilma, e aí, de repente, esse canalha é eleito como presidente do país, então foram situações extremamente graves, complicadas, que colocam de uma forma muito forte a centralidade das questões de gênero e raça nos debates sobre memória, né, nos debates sobre as lutas atuais, e o que eu sentia muito quando eu estava escrevendo a introdução do livro é que a eleição de 2018 tinha significado a derrota da minha tese, né, porque na tese eu terminava dizendo que muitas mulheres sim tinham falado sobre suas experiências, que apesar das políticas de memória não terem sido tão efetivas em nosso país, elas conseguiram de alguma forma nadar contra a corrente, fazer publicar suas memórias, mas que essas memórias ainda precisavam ser escutadas, essas memórias ainda precisavam ser acolhidas pela sociedade, então que nos restava essa tarefa ética, né, e bom, a eleição do Bolsonaro, pra mim, foi de um simbolismo muito forte de que essas memórias continuaram não sendo escutadas, nem acolhidas, nem debatidas e tudo mais, né, então eu falava, falo, né, na introdução do livro que isso significou uma derrota da pesquisa, da tese, do que eu defendi até então, né, ao mesmo tempo que demonstrava a relevância da pesquisa, né, porque é isso, se tornou ainda mais urgente conhecer essas trajetórias de luta, conhecer de que forma conseguiram, essas mulheres conseguiram subverter as condições que elas estavam pra expor o que pensavam a respeito do que tinha acontecido na época que militaram, e, enfim, eu acho que tem esse balanço, mas que ele é um balanço, que é duplo, né, é uma, demonstra, sim, a importância da pesquisa, mas também demonstra o momento em que várias das questões que estão postas no livro foram derrotadas, né, foram questionadas por um conservadorismo absurdo, né, eu fico pensando que quando a gente vê a dificuldade de pesquisa em nosso país, com um cerceamento muito grande, a área de humanas, mas um cerceamento mais ainda quando você vai falar a respeito da ditadura, porque você tá com um governo que diz que não teve ditadura, e que deveriam ter morrido ainda mais pessoas, porque o que aconteceu foi pouco, e também um governo que não admite os estudos relacionados a questões de gênero e faz ataques frequentes às feministas, ao movimento feminista, e, bom, minha tese um pouco juntava isso, né, a questão da ditadura, a questão da memória, a questão da presença de mulheres, uma leitura a partir de uma perspectiva feminista, e, então, não foi, não foram poucas as complicações, né, entre a defesa da tese e depois a publicação do livro, né, mas também acho que a gente vai tentando criar outras redes, ou fortalecer as nossas, pra, como diz uma amiga muito querida, acho que baseada em um poeta nordestino, pra tentar, de alguma forma, organizar nossas esperanças, né, então, sigamos, tentemos pelo menos. Muito bom. Queria perguntar sobre a questão da escuta, você falou que uma das razões, né, pelas quais esse tipo de político acabou tendo um apelo popular tão grande, conseguiu ser eleito, tem aprovação ainda de um setor expressivo da população, é o desconhecimento, né, que se tem do que foi, de fato, com a ditadura, o que aconteceu, e o seu trabalho tem essa preocupação de escutar, né, de construir um lugar de escuta dessas vozes, para que elas possam aparecer, né, ainda que num trabalho acadêmico, e que isso possa reverberar, e que possa ter relações com outros lugares de escuta também, a Comissão da Verdade, né, para que as pessoas possam ter uma compreensão do que aconteceu. Como que você vê essa, as possibilidades de criação desses lugares, né, além da comissão, e como que você construiu isso na sua tese também, como que você foi atrás dessas pessoas para escutar, como é que foi esse trabalho de pesquisa empírica? Eu vou dividir minha resposta em duas partes, porque antes de falar, né, sobre essa questão de como foi minha pesquisa, o que é minha pesquisa, eu queria fazer um comentário sobre o que você disse, né, de pessoas que apoiam esse governo, né, do desconhecimento sobre o que foi a ditadura. Eu acho que sim, que tem muitas pessoas que apoiam esse governo e desconhecem o que foi, e a essas pessoas eu acho que a gente realmente precisa chegar e tentar divulgar os trabalhos, e mostrar realmente, né, o absurdo que é um governo completamente antidemocrático, defender torturas e ditadura e tudo mais, mas também a gente não pode esquecer que tem parte de apoiadores e apoiadoras que conhecem sim o que foi, concordam com tudo que aconteceu, e em relação a essas pessoas, já acho que de minha parte, pelo menos é muito difícil tentar algum tipo de diálogo, porque é uma questão de que o fascismo está posto também, né, então isso para completar um comentário que você iniciou. Aí sobre a questão metodológica, a questão da escuta e o que foi essa pesquisa. O meu interesse não foi fazer uma pesquisa voltada à história oral e a entrevistas com mulheres que participaram da resistência à ditadura. Eu acho que nós já temos muitas pesquisas boas, interessantes, fantásticas em relação a isso, bem na Universidade Federal de Santa Catarina, um acervo maravilhoso com memórias de mulheres de vários países da América Latina, que foram atingidos por ditaduras militares e que elas conseguiram, se não me engano se chama LEG, que é o Laboratório de Estudos de Gênero e História. Tinham dois projetos lá com financiamento e conseguiram percorrer, e as pessoas que participaram desses projetos percorreram vários países, fizeram entrevistas bárbaras lá, nossa, tem entrevistas muito boas que eu cheguei a ler, a conhecer esse material, mas além desse, tem uma parceria que foi feita também com a Unicamp e a USP, com entrevistas direcionadas a presos e presas políticos também, que estava a Janaína Telles na coordenação junto com o professor Marcelo Ridente, da Unicamp, a Janaína Telles atualmente está na Universidade em Minas Gerais, mas na época ela estava fazendo o doutorado na USP. E fizeram entrevistas também fortes, interessantes, com depoimentos muito importantes, além disso que você comentou, de vários depoimentos que foram colhidos por ocasião da Comissão Nacional da Verdade, de outras comissões que foram instauradas. Então, eu acho que essa questão do testemunho em depoimentos, em entrevistas, em história oral é extremamente necessária e lembro também de um outro livro que é Mulheres da ELN, de uma pesquisadora da Maria Cláudia Bada Ribeiro, que recolheu várias entrevistas por meio da história oral também, enfim, isso já tinha bastante. O meu interesse foi diferente, foi pesquisar livros que tivessem sido publicados em diferentes modalidades narrativas, por exemplo, troca de carta, poesia, romance, contos, ou então filmes também, seja documentários, ficção, ou os híbridos que vão atravessando essa questão da ficção com documentário e esses são bastante encontrados, por sinal, quer dizer, não que tenham muitos, mas dos que existem, esses que procuram tensionar as fronteiras entre ficção e documentário acontecem com certa frequência. e isso, né, materiais que tinham já passado por vontade dessas mulheres, passado por uma mediação pública, porque, como eu comentei lá atrás, o que eu sentia, né, quando eu participava de evento, na época que eu estava no mestrado ainda, que eu pesquisei, na época do mestrado, eu pesquisei dois filmes brasileiros, né, O Que Bom Te Ver Viva, do Lúcia Moura, e O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto. E quando eu apresentava, né, questões parciais da minha pesquisa, tinha muito assim, as mulheres não escreveram, né, não produziram, só tem O Que Bom Te Ver Viva que fala dessa história. Então eu ficava muito inquieta, né, porque em comparação aos relatos da ditadura escritos por homens, nós tínhamos uma pesquisa voltada para a questão da literatura do testemunho, que já estava sendo consolidada, né, e aí eu acho que várias iniciativas do Instituto de Estudos da Linguagem, né, com o professor Márcio Seligman Silva, da Unicamp, foram fundamentais, né, para poder ter um caldo desse tipo de estudo. Então já tinham estudos sobre o Que É Isso, Companheiro, né, o livro, não o filme, os carbonários, enfim, viagem à luta armada, e um que eu gosto muito, que é Memórias do Esquecimento, do Flávio Tavares, né, jornalista, militante também. Então assim, eram materiais que na academia já tinham uma certa circulação, e em relação, e isso era visível também em pesquisas que apresentavam levantamentos disso, né, tem o levantamento do Marcelo Ridente, por exemplo, que eu não vou lembrar agora a quantidade, mas ele faz o levantamento de vários livros relacionados à ditadura, uma parte é especificamente sobre biografia ou autobiografia, e nesse levantamento só tinha um livro escrito por mulher, né, em um levantamento de uma pesquisa feita pela Janaína Telles, ela também traz vários dados sobre diferentes questões, quando chega na parte dos testemunhos, apenas 10% dos testemunhos levantados eram feitos por mulheres, né, que fique registrado aqui também que nenhuma dessas duas pesquisas tinha como objetivo estudar os testemunhos das mulheres e fazer o levantamento tal qual eu me propus, né, mas foi muito incentivada por essas pesquisas que já tinham dado alguns passos em relação a isso, que eu comecei a me aprofundar e a pesquisar um pouco mais sobre isso. Bom, então tem um recorte, né, do que eu faço, na verdade tem alguns recortes. Primeiro, materiais que já haviam sido publicados por elas, desde o primeiro que eu encontrasse até 2014. O primeiro que eu encontrei foi em 1978, que é um livro da Flávia Schilling, e depois em 80 ela publica outro livro, um se chama Querida Família e outro Querida Liberdade. Bom, e até 2014 porque era o ano de entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, e como o pano de fundo que eu apresento esses materiais eram as políticas de memória, eu achava que marcaria um novo patamar dessas políticas de memória em nosso país. E também porque meu período de pesquisa terminaria no início de 2015, não daria para avançar. Mas enfim, então tem esse recorte do tipo de material, que eram materiais que já tinham sido colocados em circulação pública, tem o recorte temporal, e aí no livro eu não trago atualização até 2019 quando foi publicado, eu continuo até 2015, porque eu acho que nesse outro período, exatamente por tudo que a gente conversou anteriormente, traz tantas questões novas, tantas inquietações, que daria uma pesquisa de novo tipo. Então, eu preferi priorizar a pesquisa que eu já tinha realizado. E também tem o recorte de que tipo de material que eu ia considerar, ou seja, o que é que eu chamo por testemunho, porque o título do livro é como você, não lembro se você disse na verdade, mas que tem a ver com a questão da escuta, tempos de dizer, tempos de escutar, é sobre testemunhas de mulheres no Brasil e na Argentina. Então, são testemunhas de mulheres que militaram em diferentes grupos que atuaram contra essas ditaduras, sejam eles armados ou não. No caso dos grupos guerrilheiros, dos grupos armados, sejam de guerrilha urbana ou rural, mesmo aquelas que não atuaram necessariamente pegando em armas, também entraram nesse meu recorte e também algumas mulheres que ficaram fazendo, que atuaram muitas vezes nos bastidores dos grupos, que não apareciam de uma maneira tão, de uma forma tão protagonista, por assim dizer, mas que atuaram fazendo várias formas de militância, seja na parte mais de uma solidariedade, de tentar auxiliar os grupos de alguma forma e ainda aquelas que tinham sido presas, perseguidas, torturadas, sequestradas, que passaram por alguns momentos como desaparecidas políticas também. então é um recorte bastante generoso nesse sentido, de qual tipo de autoria que eu estava, que eu aceitei nesse recorte. E por fim, que tipo de material, e aí por isso que eu digo, que são livros, podem ser autobiográficos, mas também livros biográficos de militantes que escrevem sobre outra militante, sobre outra pessoa que militava, mas que ao escrever da outra pessoa também escreve sobre si mesma. Então eu acho que esses livros também se enquadram como testemunho. Romances, então a pessoa está escrevendo lá em terceira pessoa, tentando todo um processo de distanciamento, mas tem muito da experiência vivida. E aí eu acho importante também a gente considerar a questão do testemunho. Tem um artigo, eu não me recordo agora o nome, mas é da Januma Riga em Eban, que ela se baseia bastante no Agamben, dizendo que testemunha não é só aquela pessoa que viveu uma situação de intenso sofrimento, de intensa violência, acho que é violência o termo que é utilizado, mas também quem observe vai testemunhar por quem não está mais aqui. Então acho que muitas dessas histórias, por isso que eu digo o testemunho, ele busca uma dupla transformação de quem narra e também de quem escuta. Eu acho que tem muito a ver com isso, com a possibilidade de você testemunhar por quem não está mais presente, mas você transmite essa experiência. Aí o que isso quer dizer? Que o testemunho ele não vai buscar uma... Como eu posso dizer? Ele não vai buscar o resultado objetivo, o processo do testemunho ele é diferente, ele é mais um caminho, uma saída ética daquilo, pensando assim em termos mais concretos. Muita gente pega um livro desses que eu trabalho e vai dizer assim, ah, mas não, olha, naquele local não aconteceu com esta pessoa exatamente tudo da forma como ela disse, o jornal a que ela se refere não é esse, ou então assim, a rua que ela está falando não é essa, que ela morava, ela fala que morava mas não morava aí. Mas enfim, é isso, o testemunho também está testemunhando por outras pessoas, também está testemunhando uma situação e também está testemunhando a partir de uma subjetividade que está levando em si toda a experiência posterior da pessoa. Então ela não está paralisada naquele momento histórico sobre o qual ela vai falar. Quando ela vai falar a respeito daquilo, ela vai falar muito mais sobre o momento presente e neste momento presente, tem toda essa experiência posterior dela em jogo, tem todos os outros acontecimentos, as outras vivências, os outros períodos históricos também são atravessados nela e aí isso está muito mais presente no testemunho do que apenas aquele momento retratado, aquela demúncia feita, ou aquela lembrança de um momento específico da militância. Fiz esse recorte que você perguntou um pouco sobre essa questão metodológica, mas você também me perguntou o que eu estou vendo aqui anotado, especificamente sobre o funcionamento de espaços de escuta. Bom, eu acho que nesse sentido, eu continuo dizendo que foi muito tardiamente que aconteceu a nossa Comissão Nacional da Verdade, que veja, nem é verdade, memória e justiça, ou seja, é só verdade, isso também foi todo um debate que teve desde o Plano Nacional de Direitos Humanos, porque sendo um espaço também para a memória, poderia sim acolher muito mais esses testemunhos, esses depoimentos, servir como um espaço de escuta mais amplo. Mas nós tivemos algumas iniciativas, eu acho que quando tem as caravanas da verdade, que pega os depoimentos das pessoas que estão buscando a anistia, e esses depoimentos são feitos em espaços públicos, em praças, sindicatos, diferentes espaços, e falado para as pessoas que têm o interesse em estar lá e escutar, eu acho que isso é um avanço significativo. Quando tem o projeto das clínicas do testemunho também, que são clínicas que foram abertas para escutar pessoas que tinham passado por essas experiências de militância, de tortura, e também por filhos e filhas de pessoas que tenham passado por essas situações. Mas foram, foram importantes, mas foram muito restritas, foram ações, muitas vezes localizadas também, em termos regionais, né, do nosso país, e também muito recortadas, e daí eu acho que até a minha pesquisa também se enquadra nesse recorte, em termos de que tipo de pessoas atingidas são consideradas, né, ou seja, de que tipo de militância ou de resistência, né, talvez seja até uma palavra mais, que tenha mais sentido, que são escutadas. E eu digo isso porque, por exemplo, as escutas para as populações indígenas e considerar o que essas populações fizeram na época da ditadura como resistência, a gente vê que isso não foi considerado no relatório nacional da verdade, a mesma coisa em relação a questões específicas voltadas para o que é chamado de povos do campo de uma forma geral, né, e aí tem uma pesquisa muito interessante que foi feita na Unicamp por uma pesquisadora de sociologia, Adriana Novaes, que ela vai tratar exatamente sobre isso, né, da questão dos povos do campo na Comissão Nacional da Verdade, é um tema que me parece fundamental, porque é isso, a gente, quando tenta fazer um trabalho de memória também não consegue fazer de uma forma perceber essas inter-relações, né, que ocorrem. Pois bem, mas eu acho que assim, então sendo tão difíceis esses espaços oficiais de escuta, o que que esses testemunhos quando são colocados em público revelam, né? Uma vontade de serem escutados, né? Porque é isso também, para que o testemunho se complete, ele depende desse acolhimento, né? Senão é apenas uma narração feita, então tem uma dialética aí de fala e escuta, né? Para que a gente consiga dialogar e levar qualquer coisa adiante. E aí eu acho que isso tem um sentido que é tanto pessoal, né? Ou seja, no nível de cada de cada mulher, né? De cada indivíduo que recorda, homem e mulher, né? De cada sujeito que recorda sua experiência e narra, enfim, e com isso espera, né? Que esse seu depoimento seja escutado. Eu lembro muito de uma, de uma, de um testemunho de uma sobrevivente do Holocausto, né? Que se chama Ruth Kluge, não sei se eu acho que minha pronúncia é completamente errado, mas se chama Paisagens da Memória, Paisagens da Memória. E ela vai dizer assim que a memória das guerras pertencem aos homens, né? E que quando ela se encontrava em família, a um primo dela que também tinha passado uma experiência terrível no campo de concentração, a ele as pessoas perguntavam o que tinha acontecido e ele podia narrar dessa experiência, né? E pra ela nunca ninguém perguntou. E ela poderia contar se ela tivesse sido perguntada sobre isso. Eu acho que isso é muito forte, né? Quando a gente escuta. Porque é isso, essa questão também dos espaços de memória também tem uma questão de gênero, né? Muito forte, né? De que memórias a gente aceita escutar. E o porquê que é mais difícil a gente escutar as memórias dessas mulheres, né? E de não considerá-las ou de não inseri-las em um levantamento de pesquisa, enfim. E é isso, eu acho que elas acabam criando tensões nessas condições de fala e escuta da sociedade. Mas, enfim, como esses materiais, né? Esses livros que são publicados, esses filmes que são realizados, né? Esses testemunhos. como eles também não deixam de ser produtos culturais, né? São frutos, né? De uma cultura específica que tá ali sendo feita. Eles também, ao mesmo tempo que eles sofrem todas as interferências da sociedade, eles também podem provocar condições nessas mesmas sociedades, né? Nessa mesma sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que é claro que quando você tem políticas que facilitam esse debate na sociedade aparecem mais testemunhos. Ou seja, eles sofrem uma influência das políticas de memória. Mas também essas memórias políticas como em alguns momentos eu chamo esses testemunhos também são fatores que pressionam para que essas políticas aconteçam. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente ver uma questão de causa e consequência mas sim entender em toda a complexidade complexificidade nossa fala difícil que envolve pensar dessa dessa forma dessa relação dialética entre fala e escuta entre produto cultural que se coloca. Dânia, eu queria perguntar agora sobre a especificidade desses relatos femininos. O que você teria a dizer sobre o que tem ali que torna esses relatos tão importantes e relevantes e que inclusive podem transformar a percepção que a gente tem do que foi a ditadura? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar Eu acho que primeiro o fato deles existirem e de ter um levantamento sobre a existência desses materiais já é bastante importante Eu não estou aqui nem falando sobre questões de qualidade literária ou qualidade fílmica Eu estou falando que demonstram que sim essas mulheres quiseram transmitir suas memórias e isso já é um fator muito relevante para a nossa sociedade que por muito tempo calou as vozes das mulheres e claro que especialmente com todo um recorte de classe e raça que vai ter esse silenciamento mas eu acho que é importante pontuar isso o fato deles existirem já é um dado bastante significativo agora é muito insuficiente apontar apenas isso acho que além da gente tirar esses relatos da invisibilidade o que eu procuro fazer é também tentar entender o que eles se propõem o que eles denunciam ou o que eles estão de alguma forma manifestando e aí o que é bastante interessante e tanto nos relatos do Brasil quanto nos relatos da Argentina em que pese todas as diferenças que tem uma ditadura da outra uma transição da outra mas o que esses relatos tem assim de pontos em comum era um sistema assim estritamente organizado pelas questões de gênero também era um sistema repressivo que na hora de torturar um corpo na hora de torturar as militantes levava em consideração que tinham uma percepção de que elas eram duplamente subversivas de que as mulheres eram duplamente subversivas elas estavam subvertendo assim como os homens porque estavam lutando contra a ditadura mas elas também estavam subvertendo por serem mulheres porque o esperado de mulheres era que cumprisse o papel de mães dona de casa ou então que saíssem as ruas na marcha de família com Deus que antecedeu o golpe mas não que atuassem em grupos de militância contrária à ditadura então elas eram subversivas por serem de esquerda por atuarem na resistência e também por serem mulheres e terem uma atuação contrária às convenções de gênero da época as convenções de feminilidade esperadas pela ditadura militar então isso já é bastante interessante importante pontuar outra questão que quando tem essa denúncia de como funciona o sistema de gênero de forma no aparato repressivo como que isso não tem como separar aparecem muitos relatos das torturas sofridas de como o corpo era utilizado de maneira de maneira diferenciada não estou aqui de forma alguma minimizando as torturas que os homens sofreram de maneira alguma foram gravíssimas igual homens também foram estuprados enfim foi uma coisa horrorosa para os dois mas é isso quando esses homens também eram torturados era no sentido de feminizar este corpo de torná-lo mulher de torná-lo algo menor por isso que eu digo que esse sistema de gênero que na nossa sociedade trabalha de uma forma dicotômica também fazia isso nos corpos das pessoas que eram torturadas acho que outra questão é muito forte quando a gente pensa na questão da gravidez ou da maternidade muitas mulheres sofreram abortos no momento em que foram torturadas muitas mulheres sofriam por conta de questões específicas do corpo então tinha uma questão assim de que hora aquele corpo era visto como um corpo sexy desejado de ouvir brincadeirinhas com todas as aspas por favor dos torturadores ora era um corpo considerado repugnante o corpo da menstruação o corpo da gravidez então essa dicotomia do corpo de repulsa e atração funcionava de uma forma muito forte nas situações de tortura isso vários relatos dão conta e um dos grandes problemas quando a gente pensa nesses testemunhos em como falar a respeito disso eu acho que além da questão da culpa da vergonha e muitas vezes da culpa por ter sobrevivido que perpassou por quem saiu da prisão esse sentimento de imagina a pessoa depois de ter sido presa torturada passada por todos esses momentos terríveis ainda se sente culpada por sobreviver porque perdeu muitos companheiros e companheiras de luta mas além disso quando saem voltam para essa sociedade que não é a prisão no caso das mulheres essa dicotomia continua na nossa sociedade numa sociedade patriarcal as mulheres continuam sendo vítimas em potencial desses tipos de violência de gênero então eu acredito que isso dificulta é mais um grau que dificulta esses testemunhos das mulheres e aparecem de diferentes formas nos relatos do Brasil e da Argentina e por fim eu acho que tem mais duas questões que marcam a importância desses relatos eu tinha falado da questão da maternidade mas tem uma outra questão que é a questão eu só vou escrever aqui para eu não esquecer da resistência que é a questão de que os torturadores eles muitas vezes sequestravam essas mulheres no caso da Argentina isso é bem evidente tem dois livros que trabalham sobre isso e as colocavam para para fazer companhia para eles em situações fora da prisão ou seja além dessa culpa e da vergonha por ter sobrevivido muitas mulheres também passaram a se questionar a pensar que haveria algum nível de autonomia para que elas estivessem com eles sendo que não tem negociação em uma situação de prisão ou de sequestro e isso foi muito grave porque quando elas são libertadas quando saem dos presídios dos cárceres companheiros e companheiras de luta começam a questionar ou seja bom para essa pessoa ter sobrevivido algo fez no caso dos homens tanto assim como os homens tinham uma questão assim de algum modo foi cúmplice da ditadura isso na Argentina foi muito forte tinha até uma expressão algo abranetio alguma coisa fizeram para poder ser livre e no caso das mulheres isso tinha muito a ver com a questão sexual bom para ter saído da prisão então provavelmente é porque transou com torturador olha assim é de uma coisa tão asquerosa quando a gente para para perceber mas isso foi muito forte até mesmo para muitas mulheres que relatam que elas também chegaram ao absurdo de pensar nisso sobre outras mulheres outras companheiras e aí tem um livro muito forte que se chama Putas e Guerrilheiras que foi lançado na Argentina que entra nesse meu recorte que tem esses relatos das mulheres falando sobre isso e no caso do Brasil também tem alguns depoimentos falando que os torturadores fingiam que estavam apaixonados alguns davam presente para poder tentar de alguma forma obter informações agora isso causa uma desordem emocional muito grande para tentar elaborar todas essas situações mas por fim acho que uma outra questão que traz dessas especificidades dos relatos das mulheres como você perguntou eu acho que tem a ver como elas relatam os vínculos que foram construídos mesmo nos momentos de prisão sabe isso é tem passagens que são muito bonitas muito bonitas nesses relatos e e que dão um sopro sim no final porque demonstram muita esperança também né e eu acho que é muito importante a gente recorrer a esses relatos por conta disso também primeiro porque assim eles fazem uma denúncia severa da repressão mas também falam assim que fazem uma denúncia severa também dos grupos de militância né que quando elas vão testemunhar elas vão falar assim olha no grupo tinha muito dirigente que era machista no grupo a gente tinha muita questão que de não ter uma as mulheres à frente de muitas ações então tem uma denúncia dos grupos mas também tem uma questão assim de que bom eu escolhi lutar e eu e isso de certa forma também me tornou feliz porque eu estava fazendo aquilo que eu acreditava sabe por exemplo eu entrei na militância eu entrei na clandestinidade como uma forma de continuar a fazer aquilo que eu acreditava e enfim não estou nem falando se há ou não arrependimento mas que também tem uma questão que é recuperada em vários testemunhos não apenas de uma forma triste melancólica mas também de reconhecer que foi um momento importante da vida dessas pessoas que elas estavam ali lutando tentando transformar o mundo tentando mudar o país tentando acabar com a ditadura e que é muito a militância também foi um momento de muito prazer de você colocar energia em algo que você acreditava e a questão de construir os laços de resistência também aparece nos momentos de prisão quando elas estão presas e que podem contar com as outras companheiras e para isso isso eu acho que tem um diferencial porque você pega muitos relatos dos homens e na período de prisão eles vão identificar mais as questões dos estudos que faziam vão identificar mais quem era de qual partido e tudo mais ou de grupo revolucionário e nos relatos das mulheres sobressaem muito os laços afetivos as amizades que foram criadas e aí já não importava muito de qual grupo militava e olha que o que mais houve foram rupturas nesses grupos e discordâncias e conflitos mas naquele momento uma apoiava muito a outra e isso os relatos deixam de uma maneira muito forte tem cenas porque tem nos filmes também mas tem alguns relatos que parecem que são cenas que são belíssimas desde uma coisa bem pequena sabe do tipo a hora que eu entrei na cela a companheira liberou o colchão dela para que eu deitasse e colocou a mão no meu ombro e disse que tudo ia ficar bem e isso para mim foi um momento fundamental para que eu conseguisse me situar naquela situação e tem relatos que são corporais de mulheres que tentavam impedir que outra militante fosse levada à tortura e com seus corpos tentavam barrar a transferência dessa militante e o quanto isso foi fundamental para a reconstrução subjetiva dessas mulheres de se sentir parte de um todo como diz uma delas que é a do Simaia que tem um depoimento muito forte muito bonito no livro Tiradentes em Presídio da Ditadura então eu acho que tem várias dessas questões depois enfim também tem outros relatos sobre a questão da maternidade de forma específica muitas começam a se questionar tem um livro que é muito muito lindo também que se chama No Corpo na Alma da Derley Catarina de Luca e é a ela que eu dedico no livro ela faleceu antes de eu publicar eu já tinha terminado a tese e ela foi uma das poucas que eu entrevistei tinha um carinho muito grande por ela mas voltando ao livro dela tem uma parte do livro que ela vai dizer o que deu em nós de ter filhos naquele momento naquela situação então ela sabe ela vai fazendo uma autocrítica constante em relação a várias questões a vários temas e acho que isso também traz um diferencial traz uma especificidade nesses relatos todas as camadas tem essa questão mais específica tanto nos relatos do período da militância como na questão da tortura e da repressão dos estupros de seus corpos mas também nessas práticas outras de resistência foram criadas criadas muito interessante o que você traz espero que quem tenha assistido até aqui também esteja gostando depois possa ir atrás do livro eu queria fazer uma última pergunta sobre como que que você percebe as as diferenças entre o Brasil e a Argentina como é que elas são como é que esses relatos servem de índice para a compreensão dessas diferenças uma vez que tem temporalidades diferentes em cada uma das duas ditaduras Brasil e Argentina claro que também tem pontos em comum na América Latina como um todo também como que esses relatos podem ajudar a compreender melhor essas diferenças e que eu acho também até queria saber sua opinião também sobre isso que de lá para cá das ditaduras Brasil e Argentina para hoje também a forma como essa escuta foi feita essas comissões e o papel da justiça em cada um dos dois países também contribui para o que está acontecendo hoje aqui e lá aqui a gente continua com esse governo e lá eles já tem um governo progressista já muito diferente embora também tenham tido um governo neoliberal antes desse e enfim era isso que eu queria te perguntar sobre como que desses relatos se pode perceber melhor essas diferenças eu acho que não vou dar conta de responder essa questão porque vejo que tem vários fatores que implicam nisso por exemplo o tipo de laicidade do estado é diferente a questão também da educação no Brasil a gente não é muito diferente então acho que não dá para a gente fazer uma análise fechada em um período específico é possível fazer essa análise mas acho que ela deixa de fora muitos outros fatores que também são importantes e precisam ser considerados nisso mas antes de tentar de alguma forma responder ou tangenciar um pouco o tema mas só para aproveitar quando você diz o que está acontecendo hoje no Brasil e na Argentina queria lembrar que ontem foi um momento importantíssimo de luta na Argentina com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que legaliza o aborto então acho que isso é um momento que nos dá também um novo sopro e que essa maré verde de lá também consiga de alguma forma nos inspirar nos atingir então todo apoio à luta das companheiras argentinas que estão nessa há bastante tempo e enfim fiquei muito emocionada em acompanhar daqui um pouco de tudo que tem acontecido lá acho que você tem razão quando você diz que tem diferenças tanto no nosso governo atual e acho que eu tentei abordar um pouco isso em relação às diferentes formas de transição que foram adotadas mas a gente também não pode de transição não da Argentina na verdade eu falei só que a nossa Comissão da Verdade demorou muito a deles foi bem mais rápido mas a gente também não pode deixar de considerar o seguinte que embora as ditaduras da América Latina tenham sido muito diferentes mais em comum tenham tido uma questão uma implicância da economia muito forte ou seja estavam com economias devastadas então era até interessante fazer uma transição e meio que se livrar desse problema a gente não pode esquecer que a Argentina no final da ditadura também devido à guerra que estava acontecendo contra a Inglaterra por conta das Malvinhas e aí neste momento acaba a ditadura e a gente pode dizer que lá o final dessa ditadura o que acontece nessa transição é por uma ruptura tem uma ruptura muito forte e o número de pessoas desaparecidas esse número gigantesco que os organismos de direitos humanos vão trabalhar com 30 mil desaparecidos e desaparecidas também faz com que a sociedade ao término da ditadura já se organize para tentar localizar esses corpos então tem a criação da Conadep em relação aos desaparecidos e daí já tem as leis que vão fazer os julgamentos de torturadores militares depois tem uma revisão mas depois são novamente confirmadas as punições então sem dúvida isso auxilia para um trabalho de memória muito mais efetivo e tem também uma outra questão como eu trabalhei com cinema e com produtos culturais tem uma questão de que os julgamentos da Argentina também foram transmitidos pela televisão então isso cria também reforça um pouco esse fator simbólico e essas questões de um trabalho de memória se deu de diferentes maneiras lá então por exemplo é muito comum você caminhar pelas ruas de Buenos Aires e encontrar pedras nas calçadas com os nomes de militantes que foram desaparecidos ou desaparecidas naquele local assassinados ou assassinadas isso vai escrevendo um tipo de memória sobre o que foi a ditadura transformar a esma em um espaço de memória também a escola de mecânica da armada que era um local onde saiam boas da morte onde as pessoas também eram desaparecidas que foram utilizadas lá então isso escreve de diferentes formas naquela sociedade o que foi o período editorial tanto que mesmo você tendo um governo de direita como foi o governo de Macri você não tinha uma defesa da ditadura e aqui você tem aqui no Brasil então sim realmente foi fundamental toda essa inscrição que foi feita dos julgamentos das políticas de memória dos debates sobre isso em diferentes espaços de um tipo de militância também que não deixa isso esquecer das imagens fortíssimas que são das mães da Praça de Maio das avós da Praça de Maio e essa presença constante isso não significa que aqui nós não tivermos luta entende? porque a gente fala assim nossa lá a militância é nossa lá o pessoal realmente briga lá o pessoal realmente luta que a gente teve também nossa a gente tem até um livro muito lindo lançado recentemente pela Tatiana Merlino e pela Carla Boges duas jornalistas que se chamam heroínas dessa história que são de mulheres que lutaram para recuperar desaparecidos e desaparecidas políticas o que acontece é que aqui ficou muito restrito a organismos de direitos humanos e a familiares não teve a sociedade não comprou essa ideia e e é isso eu acho que isso prejudica muito um trabalho de memória nesse sentido mais amplo que a gente comenta de um trabalho de memória que possa não apenas fazer com que a gente entenda e debata o que aconteceu lá atrás mas que a gente lute para que isso nunca mais aconteça para que a gente realmente consiga ter isso como algo inegociável infelizmente não foi o que temos não é o que temos aqui no nosso no nosso país né então há muito chão que lutar e há muitas histórias que são importantes da gente recuperar né de dizer que sim houve luta houve luta de familiares né resistências de diferentes formas depoimentos memórias que foram publicadas né testemunhos que circularam é e agora a gente precisa né dar conta de transformar isso em um trabalho que realmente um trabalho de memória que realmente nos sirva para dizer um realmente um ditadura nunca mais para que isso nunca mais aconteça né acho que é um pouco isso não sei se dei conta acho que não respondi mas tentei ao menos comentar algo sobre sua pergunta pra mim foi ótima a resposta e a entrevista toda é e o livro se você quiser falar um pouco também o pessoal quiser comprar né onde que está disponível o livro vou mostrar aqui então é isso aqui o livro tempos de dizer tempos de escutar testemunhos de mulheres no Brasil e na Argentina contei novamente com o apoio da FAPESP então isso foi bastante importante foi feito pela editora Intermeios que tem um catálogo muito interessante em uma coleção específica que se chama Entre Gêneros que é a coleção que foi lançada uma coleção é organizada pela professora Margarete Rago da Unicamp e vários livros bem interessantes é é fácil de de ser encontrado quando coloca na internet vai pra grandes editoras mas eu também gosto muito de de indicar as editoras as livrarias menores né que trabalham com isso aí tem o site dos livreiros autônomos que também tem disponível o livro e tem na livraria a palavra são navalhas também que é online que distribui pra todo pra todo o país e direto na na editora então tem tem vários canais assim que dá pra comprar o livro muito bom é eu vou deixar depois na descrição aí do vídeo o caminho o título do livro pra facilitar a busca do pessoal e obrigado pela entrevista fiquei muito contente com a sua presença aqui com a conversa e se quiser dizer alguma última coisa pra gente ser rápido fica à vontade queria só agradecer o convite e né e acho que é importante a gente ter esse tema em debate e acho que foi um espaço importante assim pra divulgação do trabalho então agradeço novamente seu apoio e o convite espero que o pessoal goste também e enfim se tiverem alguma dúvida se quiserem comentar alguma coisa fico também né à disposição tem alguns canais que as pessoas podem encontrar mas é isso muito obrigada acho que a gente tá em um momento ainda de de necessidade de muita muita luta resistência né acho que na academia na militância de uma forma geral e e é importante a gente ter em mente essas histórias pra que elas também nos inspirem pra pra continuar então é isso muito obrigada Caio muito bom eu que agradeço e também pra quem assistiu a gente aqui agradeço deixe os comentários aí pra gente continuar a discussão depois e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas e aí e aí Legenda Adriana Zanotto